Gente, tô atrasada já, mas só pra dizer que esse vlog é o vlog da mudança do meu cabelo. Quando soltar o cabelo não deve, Luiz. Ai, a gente podia fazer um antes e depois, né? É o que eu ia dizer, vamos fazer um antes e depois de feimar. É porque tá horrível isso aqui, né? Tá feio, vai. Não, não tá feio porque você vive escovadinha, né? Você vive com ele arrumadinho. Então, o pior é quando a pessoa anda igual uma babuína, né? Com o cabelo todo arrepiado. Mas tem como a gente melhorar. Não, tá. E daí... Tá com o cabelo ótimo. Eu achei que não ventilar podia, desculpa. Gente, agora é o momento que eu fico esperando. E eu não posso me mexer. Porque a parte de trás não tem papelzinhos. Mas enfim, tipo, eu não posso me mexer. Tô tomando água. Tô aqui com o meu computador. Fazer as coisas que eu tenho pra fazer, tipo, minha lista de supermercado. E não posso me mexer. Isso tá me engolindo. Mas vai ficar tudo bem. Um, meu amor já que eu tenho pra fazer, tipo, minha lista de supermercado. Música Nossa, é inacreditável Eu vou usar o cabelo molhado Viu? Eu falei que se não der certo Você usa molhado Tá, obrigada Música Vamos ver se vocês vão conseguir me explicar Mas o que a gente tá fazendo agora é dar uma esperecidinha na raiz Que a gente secou e acho que ficou um pouco É claro demais aqui E a minha sombra seria muito escura Então Mas a gente tá dando uma esperecidinha só na raiz E a parte de baixo tá muito linda Muito Oi gente, meus queridos Acabei de chegar em casa Então, eu ainda tô mega na dúvida Tipo, eu sempre acho que fica muito loiro Mas eu sei que não tá muito loiro Então eu tô tipo, muito na dúvida E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa mudança Mais uma mudança do meu cabelo Que aqui no canal é só que já é a terceira mudança do meu cabelo De se duvidar até mais É... E se você gostou Comenta aqui embaixo Me dizem se você gostou É... Eu vou ficar com ele assim um tempo Pra ver Eu vou ficar mesmo É... E se eu continuar achando que tá muito loiro Aí eu vou lá no Renan Que fez esse loiro maravilhoso Porque tipo assim Eu tô achando meu cabelo muito lindo Sério Só que eu não sei se tá combinando, entendeu? Com a minha personalidade Esse é o problema É sempre esse meu dilema Porque eu amo ser morena Mas eu sempre quero clarear meu cabelo Enfim Qualquer coisa Essa dura, tipo assim Os próximos capítulos Se eu achar que ainda tá muito loiro Eu vou lá no Renan Pra ele fazer umas mexinhas mais escuras em cima pra mim Mas, por enquanto Quero saber a opinião de vocês Se vocês gostaram Aqui em casa todo mundo tá gostando Então vamos ver o que vocês acharam Melhor do que tava antes Com certeza tá, né? Vou combinar Mas é isso, gente É... Se você gostou Não esquece de curtir esse vídeo De se inscrever no canal E de deixar um like também De olhar as redes sociais do Renan Que lá tem muitos cabelos bonitos E um detalhe Que eu não comentei É que a gente fez Descoloriu E já logo em seguida Fez uma hidratação Uma hidratação Power, power, power Pro cabelo ficar, ó Mara Super maravilhoso Vocês podem ver que ele tá maravilhoso Beijo